Quando as folhas Onde o canto de algum sabiá Canta forte as histórias de lá Como quem se conversa com Deus Através de uma oração Onde o sol queima tudo pra ver E onde a vida consegue nascer Nem que seja no meio das terras Sem chuva, sem reivação Ah, se eu pudesse voltar no tempo E me ver cada momento Que a lembrança me traz agora Ah, eu seria outra vez, menino Com direito aos meus dissatinos E correr pelo campo afora Sei que o rio navega pro mar Sei que o sonho não pode morrer É por isso que tem certas coisas Que a gente não pode esquecer Como um carro de boi gemedor Como desabrochar de uma flor Como o sol por detrás das montanhas Dizendo que vai dormir Andorinhas bailando no céu Cantadores cantadores São raízes do cordel São raízes da terra da gente Que a gente não tem aqui Ah, se eu pudesse voltar no tempo E viver cada momento E viver cada momento Que a lembrança me traz agora Ah, se eu pudesse voltar Ah, se eu pudesse voltar no tempo Ah, se eu pudesse voltar no tempo E viver cada momento Que a lembrança me traz agora Ah, se eu pudesse voltar no tempo O tempo afora Ah, se eu pudesse voltar no tempo